Fala galera, aqui é o Garoto Phazen e, bom, no vídeo a gente vai fazer uma melodia inspirada no artista Elis Sostré Então, a gente vai fazer uma melodia inspirada nele Não tem um projeto ao certo, até porque já faz um ano, mais ou menos, que ele soltou o álbum Emore Então, eu tenho escutado bastante Emore e Eros Então, a gente vai fazer uma mistura aí de uma melodia desses projetos É algo bem ambiente, então eu vou tentar fazer algo do tipo Bom, vamos lá, mas antes disso eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar um gostei e um feedback nos comentários, então Eu já tenho aqui algumas coisas prontas, alguns timbres que a gente vai usar A gente vai trabalhar na escala de Fá menor, então... Deixa eu mudar aqui Pronto, a gente vai trabalhar em Fá menor E esses aqui são os timbres que eu selecionei Só vou tirar esse hip-short aqui que eu deixei aberto Bom, eu tenho aqui um piano, padrão do FL Studio Uma harpa do Flex Um bell do Synth aqui do GMS Um layer também do Flex E um pad de efeito Por último, a gente tem outro pad que vai ser a ambiência Então, eu tenho esses timbres A gente vai começar com 102 BPM Eu posso alterando durante o projeto Mas vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer com esses timbres Então, eu tenho aqui umiano Um mal-estar Vamos lá, vamos lá Um mal-estar Um mal-estar Um mal-estar Um mal-estar Um mal-estar Tchau, tchau. 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 padrões basicamente do mesmo, porém com uma diferença. Aqui embaixo eu tô com uma região totalmente grave, então o pad tá mais pra baixo e aqui eu tenho a mesma coisa, porém com umas notas mais acima, então tá o mesmo esquema do piano, que vai dar uma sensação mais aguda e aqui eu também mexi no velocity, então você vê que as nossas agudas estão com o velocity um pouquinho abaixo do normal ok, isso vai dar esse efeito, e pra fazer uma transição que eu gosto de sinalizar quando vai mudar, eu tenho aqui um pad, que vai fazer um efeito é como se fosse um bell com bastante delay, então tá aqui o eco ativado e a harpa eu fiz uma pequena melodia descendo entre o acorde tem bastante delay, porque gosto, dá uma sensação um feeling bacana pra melodia ambiente, então pouca nota se repetindo ali só tomando cuidado pra não embolar fica muito bom e aqui eu tenho um outro bell vai ser uma outra melodia também vai se completar junto com a primeira melodia então as duas vão ficar assim bacana, eu tirei umas notas a última nota do da harpa que tava durante o arranjo achei muito chato então eu tirei aqui eu tenho um layer ele vai crescendo então você vê que aqui no começo não tem nada de som o som vai aparecer aqui no final e ele tem um decay longo então vai dar um feeling das cordas e é basicamente isso eu já tava me esquecendo aqui no mixer eu coloquei o plugin da cymatics pra dar uma sujada no piano também no bell então os dois estão no mesmo canal mas depois eu vou separar e vou usar o mesmo efeito mas pra efeito rápido eu joguei ele aqui tudo no mesmo canal e diminuiu aqui o sample rate destragando um pouco o áudio pra dar essa textura a mais bom é basicamente isso se você gostou deixa um like se inscreva no canal o feedback aí nos comentários que é mais vídeos como este e até a próxima